O autor do atentado contra um casamento na cidade turca de Gaziantep foi um adolescente. Foi o que declarou hoje o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a um meio local. Segundo ele, os primeiros indícios apontam que o ataque foi suicida e que o autor tinha entre 12 e 14 anos de idade. Erdogan também afirmou que o massacre estaria conectado, provavelmente, com o Estado Islâmico. O atentado, que ocorreu na noite de ontem durante um casamento curdo, deixou 51 mortos até o momento. Dos 94 feridos, 69 seguem sob tratamento nos hospitais da cidade e 17 estão em estado grave. O Partido de Esquerda Procurdo, HDP, confirmou que os noivos eram membros da legenda. O HDP foi alvo de vários ataques do Estado Islâmico durante o último ano. Os familiares das vítimas iniciaram hoje os preparativos para o enterro coletivo dos mortos. Países como Rússia, França, Arábia Saudita e Egito condenaram o atentado e reafirmaram seu apoio à Turquia na luta contra o terrorismo. Países como Rússia, França, 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 França A CIDADE NO BRASIL